Tua presença faz brilhar meus olhos Eu tenho olhar, é tudo que eu preciso Ter pra viver Sinto que procuro e não encontro o teu carinho E esse momento seria tão bom Hoje estou só, mas sei que vai chegar o tempo De te abraçar, deixar a vida nos levar E bem me faz o teu sorriso, meu amor A eterna estrela da manhã Está nos olhos de quem ama, sou teu fã Tua presença é minha paz Tua presença é minha paz Hoje estou só, mas sei que vai chegar o tempo De te abraçar, deixar a vida nos levar E bem me faz o teu sorriso, meu amor A eterna estrela da manhã Está nos olhos de quem ama, sou teu fã Tua presença é minha paz 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 Obrigado.